Olá, Rodrigo Cardoso aqui falando na área, galera. Seja muito bem-vindo aos meus vídeos diários e continuando a série de PNL. Hoje nós vamos falar sobre metáforas. E olha só, metáfora, o que é metáfora? Metáfora é uma história que traz um sentido, ela traz um objetivo, ela traz uma mensagem por trás. Jesus falava muito em metáforas, é ou não é verdade? Então as metáforas, elas têm o poder de fazer com que a outra pessoa com quem você está se comunicando, que ela tenha uma percepção diferente. Por exemplo, se uma pessoa falar assim, ah, eu não consigo aprender. Ao invés de você falar assim, poxa vida, eu te entendo, porque eu também não consigo, eu não conseguia, você pode usar uma metáfora. Se a metáfora fosse escolher escola primária, você poderia dizer o seguinte, pois é, eu me lembro, você traz pra você, eu me lembro na escola primária quando eu vi os alfabetos pela primeira vez. Eu não entendia muito bem aquelas letras, eu não entendia, só que depois, com o tempo, começou a fazer sentido. Eu me lembro quando eu vi a equação de segundo grau pela primeira vez, o AX2 mais BX mais C igual a zero. Aquilo era uma loucura, mas depois de um tempo ficou fácil entender o como calcular aquelas duas raízes. Então você não disse pra pessoa, olha, fica tranquilo, porque você está com dificuldade de aprender agora, mas depois, com o tempo, você vai aprender. Não, você utilizou uma metáfora. As metáforas são muito poderosas. Você pode utilizar metáforas em palestras, você pode utilizar metáforas nas aulas, você pode utilizar metáforas numa conversa dois a dois. Metáforas são extremamente poderosas. Eu, durante muito tempo na minha carreira como treinador, eu encerrava as minhas palestras com metáforas. Por exemplo, eu poderia usar várias metáforas. Você pode pegar uma mensagem. E, obviamente, sempre lembrando que antes que Rapport aconteça, nada mais acontece. Se você está chegando hoje e não viu o meu vídeo de Rapport ainda, procura no meu canal do YouTube lá, Rapport, e você vai entender o que eu estou falando. Então, o Rapport vem de acompanhar pra depois conduzir. E quando você quer trazer uma metáfora numa conversa dois a dois, primeiro você acompanha. Qual a melhor maneira de acompanhar? Dizendo eu te entendo, modelando, lembra disso? Modelando a fisiologia, os gestos corporais, o tom de voz. Uma vez que você acompanhou, você está pronto pra introduzir a metáfora pra mandar mensagem. Ao invés de você mandar mensagem direta, você utiliza a metáfora que ela é muito poderosa. Por exemplo, eu poderia contar várias pra vocês. Se eu quisesse dizer pra você o seguinte, olha, não escute as pessoas negativas, porque elas podem acabar com as suas crenças e os seus resultados. Ao invés de falar assim, eu podia contar a metáfora do sapinho que caiu no buraco, e aí todo mundo virou pra ele e falou assim, o sapinho caiu no buraco, e o buraco tinha leite, o sapo que cai no leite morre, e lá na Sapolândia todo mundo disse, caiu no leite e vai morrer, caiu no leite e vai morrer. Mas aquele sapinho incansável, ele tentava pular, tentava pular, até que de repente, ele pulou e conseguiu sair do buraco. Eu tô acelerando aqui a metáfora, porque o vídeo é curto e eu quero contar outras pra você. Aí, aquilo nunca tinha acontecido antes na Sapolândia, e foram pesquisar por que aquele sapo conseguiu escapar do buraco cheio de leite. Porque todos os sapos que caiu no leite, até aquela data, sempre tinham morrido. E aí descobriram o quê? Provavelmente você já conhece essa metáfora, talvez sim, talvez não, mas descobriram que o sapinho era surdo. E por isso ele não ouviu ninguém dizendo que ele ia morrer, ele caiu num buraco cheio de leite e ele deu um jeito de sair e saiu. Então, qual que é a metáfora, a mensagem por trás? É, não escute as pessoas negativas. Eu poderia falar uma metáfora pra você. Às vezes as pessoas que querem te afundar são aquelas que mais ajudam. Mas ao invés de eu falar isso, eu poderia contar uma metáfora e dizer pra você o seguinte, olha, teve um cavalo que tava andando e de repente aquele cavalo caiu num buraco enorme. E aí as pessoas falaram, nossa, o cavalo caiu num buraco, não vai ter como a gente salvar esse cavalo, ele vai morrer. Então já que ele vai morrer mesmo, vamos tampar esse buraco, vamos enterrá-lo e... Ah, mas vai enterrar vivo. É, não tem jeito, ele vai morrer, vai se machucar. Não tem como sair, a gente não tem como tirar o cavalo. Vamos enterrá-lo e aí a gente evita que outros cavalos morram também. Então as pessoas se juntaram e começaram a jogar terra em cima do cavalo. Só que o cavalo, cada vez que jogava uma pá de terra em cima dele, ele se mexia assim e aí a terra ia pra baixo dele e ele dava uma subidinha. Aí jogava mais terra, ele se mexia, a terra ia pra baixo dele, ele dava uma subidinha. Mensagem final. Depois de tampar o buraco, o cavalo foi salvo porque a terra ia pra baixo dele e ele conseguiu escapar. A mensagem é, às vezes as pessoas que querem te colocar no buraco e te enterrar vivo são aquelas que mais ajudam e salvam a sua vida. Então olha só, poderia ter inúmeras metáforas. No meu livro, eu não sei se ele tá aqui, não tá. O meu livro Sucesso está em suas mãos? Não, não tá aqui agora. No meu livro Sucesso está em... Ah, tá aí, tá aí, Jimmy. Isso, obrigado. Eu não sei se você conhece meu livro Sucesso está em suas mãos, se você já leu, mas uma das metáforas que eu encerro o livro, até trouxe o título do livro é os dois meninos querem pegar um sábio e eles querem chegar no sábio e falar o seguinte, sábio, eu vou provar pra você que você não é tão sábio assim, que você não adivinha as coisas. E aí eles viram pro um pro outro e criam um plano infalível. Eles capturam o passarinho, colocam o passarinho atrás e falam assim, olha, eu vou perguntar pro sábio se o passarinho tá vivo ou morto. Se o sábio falar que o passarinho tá vivo, eu aperto o passarinho ali nas minhas costas e mostro pra ele que tá morto. E se ele falar que o passarinho tá morto, eu simplesmente mostro o passarinho, deixo ele voar e mostro que o sábio errou. Não tem como ele acertar. Nós estamos feitos e vamos provar que o sábio vai errar. E aí os meninos sobem a montanha. Claro, eu tô acelerando a história, mas você pode contar uma metáfora utilizando todas as submodalidades que eu ensinei no vídeo de ontem. Eles sobem a montanha, vão lá no Himalaia, sei lá, tô inventando aqui um sábio em cima da montanha, cheio de barbinha, sabe? Aqueles sábios. Aí chega lá e aí os meninos tocam na portinha do casebre do sábio e o sábio fala, pois não, meus filhos, em que posso ajudá-los? E aí eles olham pro outro, é, sábio, a gente quer que você diga o que a gente tem aqui na mão? E aí o sábio pensa, sente, e sábio como ele é, ele diz, vocês estão com um passarinho? Os meninos olham pro outro e falam, caramba, ele adivinhou mesmo, mas agora não tem como ele acertar. Aí os meninos falam, sábio, você acertou, é um passarinho. A pergunta é, ele tá vivo ou ele tá morto? E aí o sábio, com toda a sua sabedoria, ele responde, filhos, a resposta está em sua mão. Ou seja, por isso que ficou o sucesso estar em suas mãos, né? A resposta está em suas mãos. Então, é mais uma metáfora que você pode entregar uma mensagem dizendo pras pessoas que o sucesso, a vontade, a determinação, o resultado na vida está em suas mãos, depende do que você for fazer. Então, esse é o vídeo de hoje mostrando pra você o poder das metáforas quando você se quisesse comunicar e se tornar um grande comunicador. Então, beijo no seu coração, lembra de ativar o sininho aqui, lembra de curtir a página da fanpage e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!